Música Fala gurizada, beleza? Pessoal, sou pra mim Aqui, começando Mais um vídeo começado Começado Começando Mas como assim, cara? Já tá debricando, te entender, velho? Que put*** é essa de começando Mais um vídeo começado Que tamo lá no início Do vídeo É isso aí, pessoal Toma aqui em pé Fio de 4 Isso mesmo, pra PC Isso, é pra PC que eu comprei Eu ainda não tenho no Play 3 Eu vou ver se eu arrumo Pro Play 3, porque Tá foda Jogar no PC E vocês vão entender Eu vou jogar aqui com vocês Uma partida Ao VVAX Pra vocês entenderem A minha situação No PC Porque Tá muito bonito Tá esplendidamente Foda Tá muito lindo Né? Mas Olha o meu ping 11 Tá 11 Olha a minha resolução Minha resolução, menininho Tá na alta ainda Por isso que eu jogava tudo no Ultra No 3 E ainda deixei na alta Que tá bem abaixo ainda Do que o computador ainda suporta Então Né? Tá abaixo Vocês vão ver a descrecheta Na acontecer Aqui Já Só Eu não tenho conseguido jogar essa porra Caraca Então Porra O jogo tá do caralho O jogo tá muito Desfuncional Mas eu não tô conseguindo jogar Isso tá dando muita lag Só aqui Aqui é o momento sem lag Olha como tá rodando Isso aqui Tá vendo? Aqui tá sem lag Agora olha isso aqui Ah, meu Deus Olha como flui natural aqui Ah, beleza Vamos Vamos Batei, mano Pega o tel Pega o sangue É isso É isso É isso Que tá acontecendo É isso mesmo Que tá acontecendo Guilherme É isso aí, cara Agradeço a você Ter botado Ter botado Para os meus inscritos Que porra Que tá acontecendo Aqui comigo, cara Que tá foda, velho É isso Que tá acontecendo Estou perdendo Todas de frente, cara Estou parecendo Uma velha cega Jogando Battlefield, cara Já não manjo muito Nos paranauê Do mouse Do tecrádio Velho Olha lá Novamente Começo a atirar Primeiro Primeiro Que atira É o primeiro Que morre na lei Na lei do frango louco, velho É isso mesmo O bagulho é sinistro, rapaz Então Essa é a É a realidade Triste Ai, meu Deus Que beleza Nasceu e morreu no mar Oi, bombarde Então Para quem Chegou aqui Pensando que vai ver Um vídeo de kills Né De puras matanças Pura cagada Dos réu putanoso Não vai ter, cara Não vai ter Porque O meu jogo aqui Eu não sei o que está acontecendo Eu acho Vou ser bem sincero com vocês, pessoal Eu tenho 15 mega De internet O meu ping Como vocês podem ver Parece que eu estou hosteando a partida Está 10 10 de ping, cara Você não está manjando 10 de fucking ping Então Estou com 10 de ping A resolução do jogo não está alta Está baixa Eu não deixei ela alta Vamos só pegar um frango aqui na facada A outra acelera Ele vai matar A intercessão É, vai ser cadastrado Quanto é que eu falei Caralho Então, vamos lá Deixei a resolução baixa Eu tenho 15 mega De internet O ping está baixo Mas será que alguém Pode me explicar O que está acontecendo Aqui Estressões Que eu não sei O que eu faço, cara Já procurei lá Já Já abri as portas Das esperanças No mundo Já deixei o DMZ fixo A essa porra Que eu falo Que não está A manchina Então você gosta de bombinha, né Você é desses Que gosta de bombinha, né E eu estou fora Aqui do meu Ah, ferrou, velho Ferrou, velho Ferrou Ferrou Eu nem vi Que ali era o MIT Na minha tela Mas, foda-se Então É A minha internet É que a minha banda larga É Da GVT Então Deixa eu contar Uma história Para vocês A GVT Eu não sei Que desgraça Que é Ela é muito boa Mas ela é incompatível Com Os battlefields Da vida Porque O Bad Company 2 Para jogar Vocês tem uma ideia Eu tive que abrir As portas Lá no No modem Colocar IP fixo No play E Umas paradas Sim, sabe Não consegui jogar O jogo Livremente Ah, vai tomar Não fui Se estira da puta Não sai daí Não Chupa Ficou a minha mandiola Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá bem Tá bem Tá bem Jesus Minha Escaraga Está com silenciador Então eu não apareço No mapa dos caras Então eu to meio que Still Então A GVT Ela Ela não Ela sempre teve esse problema De incompatibilidade Com O Battlefield Da vida Ah, acabou a munição Caralho Que uns tiros Cara Pô, eu to matando aqui Cara Só no brinquedo Se eu for pra ali Caraca 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 Mano Que isso Cara Não to me vendo aqui Ainda não Eita Boa Oi então Deixa eu tentar terminar O que eu tava falando A GVT Ela tem essa incompatibilidade Com os servers Do Battlefield Quando eu jogava No PS3 No Bad Company 2 Antes do No F3 Tive que abrir Lá no modem Deixar o DMZ Pra quem manja Né Das putaria Dos modem Das portas Das esperanças De uma conexão melhor É Então deixei o DMZ fixo E Mudei o IP Lá na conexão Blá 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 Eita Pra tentar jogar o bagulho No BF3 Eu não tive que fazer Coisa nenhuma não Cara No Play Consegui jogar de boa Não teve muita coisa Pra ser feita não Praticamente foi mais suave No PC De inicia Também eu tive uma dificuldade Caralho Tava num tiro só Mesmo assim Não consegui matar o cara Ele já tava zumbi É Foda Oh valeu Ai caralho Que isso Sai 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 Fala Fala Da Puta Ah Com a boca cheia Mesmo Meu fila Da Puta Mesmo Então É No BF3 Eu não tive problema Nenhuma Nenhum E No PC Quando eu fui jogar ele Tava meio Tosco Deus com o tenso Tava meio tosco Também a conexão Mas com o tempo As atualizações Ele foi melhorando Tava com esse mesmo problema Que eu tô aqui agora Ah Só que Foda é você ter tempo Né cara Sem esperar o tempo De vir as atualizações De gigas E Sendo que você quer jogar Hoje E o bagulho Tá assim Desse jeito Não importa Tela que eu entro Cara Não importa O ping que eu tô Cara É sempre Tô com lag Sempre perco de frente Então A questão Que É foda Cara Você quer jogar o bagulho Mas Você não consegue jogar É isso aí Né Se alguém souber Alguma Se tiver alguma dica Pra passar pra mim Aí Se souber a porta Que é do Battlefield 3 No PC As portas De modem Lá Abri Boa Deixa aí no comentário Aí Que alguém tiver Alguma outra Sugestão Aí Eu já abri as portas Já Já fiz umas Paradinhas Pra ver se melhora Mas Até agora Nada Caralho Caralho Então O que acontece Quando a gente joga Um jogo Que você só morre É pura felicidade Alegria Diversal Jesus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ah Tá Pra matar Cara Fica à vontade Eu quero que se for A porra Saúde Viva 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 O pessoal, em relação ao jogo, o jogo insiste, tá frenético, o jogo insiste, é frenético, caralho, as paredes tudo quebram, essa daqui é uma flashbite 3, tá vendo, a paredes tudo quebrando, porra, eu quero sair do prédio, eu não consigo, mas peraí, peraí, porque essa paredes não quebrou, já, porque essa paredes não quebrou, a paredes já estão sentadas, que é isso? Olha isso que é, isso é um material, isso, mas o lejo não, isso aqui é outro material, Jesus, por isso que eu não quero, é borracha, é borracha, porra, ó lá, boa, isso aí, meninão, ó Guilherme, grande Guilherme, ó, abraço, Guilherme, é nóis, Guilherme do CCET, é nóis, é grande CCET, é nóis, é, grande CCET, é, isso aí, é isso aí, Eu nem sei quanto tempo tem de vídeo aqui, ó, eu vou fazer dessa aqui a minha última, né, porque, sinceridade, não vejo a hora de pôr a mão nesse jogo pro Play, porque no Playstation eu tava jogando de boa, fiz o vídeo lá, o meu último vídeo foi isso, tanto é que a minha ausência é essa, pessoal, tô tentando ver aqui um jeito de conseguir jogar ele no, no PC, porque eu não comprei ele pro PS3, situação está meia crítica, É, então, não cheguei a pegar ele no, falta de tiro aí, matei ele, né, é, então eu não cheguei a comprar ainda pro PS3, mas no PS3 eu, com certeza absoluta que a conexão está bem melhor, opa, passaram o parceiro nas costas, Você viu que deu uma certa lag ali da minha morte, né, que dá aquela impressão que você tá morrendo com dois tiros, dois, três tiros você tá caindo, que é o que mais acontece comigo, ok, eu levo dois, três tiros e caio morto, só que, é lag, né, é uma lag, o cara já tava atirando em você faz tempo, mas na sua vista, você pensa que morreu com dois, três tiros, mas essa não é a fucking reality, eita porra. Caraca, que sonheira essa parada aqui, cofera modificando Beijo, olhe, olha a maluca o de aí Tou com um silenciador aqui Vamos ver se não se dei qualquer Ok, ok. Ok, ok. Ok... Ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 que foi isso é me veram como é já me veram me veram o sangue aqui pra mim ai você que vai baixo Jesus ah não ele tá grudando aqui na parede ai que foda você não pode virar de costa pra parede que senão você fica nem empurrado ele é vomitado olha lá ai caraca porra abaixa corre 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 sobrevive fila da puta ai quebrei as pernas bom bom pessoal esse aqui foi mais um vídeo do frango louco na série do Battlefield segundo vídeo do Battlefield 4 no canal o primeiro foi de pura emoção adrenalina porque eu joguei no PS3 né então lá não tem toda essa putaria de ping de conexão de lag lá consigo jogar de boa mas no PC eu tenho essa certa dificuldade né então eu não sei o que que é não faço ideia do que que é já procurei na internet mas eu acho que eu sou um cara sorteado porque eu não vi ninguém reclamando ainda da GVT no Battlefield né então é isso ai um forte abraço a todo mundo desculpa minha ausência aqui como eu disse estava tentando arrumar isso ai pra trazer os vídeos tentar trazer uns vídeos bacana uma porra num vídeo desse dai ainda matei bastante porque eu peguei os caras ali dentro do estacionamento mas tá valendo né pura cagada pura cagada pra caralho ai gente é só um abraço chuba hahaha